Mas o calendário litúrgico da igreja reserva o dia 19 de março para a festa de São José. E nós temos um carinho especial para com São José, e nem podia ser diferente. Ele casou-se com Nossa Senhora, era esposo de Nossa Senhora, e ele foi pai adotivo de Jesus. Andou muito próximo de Nossa Senhora e de Jesus. Você imagina que se você conhecesse alguém que tivesse andado próximo de Jesus e de Nossa Senhora, como é que essa pessoa não teria uma grande aceitação, supondo que ele tivesse aproveitado a graça de estar junto de Jesus e de Nossa Senhora. Há uma outra festa de São José, que é no dia 1º de maio, mas aí é São José operário. Hoje é São José, esposo de Nossa Senhora. A Bíblia fala, o Novo Testamento, o Evangelho, fala pouquíssimo de São José, quase nada. E nem precisava falar. Mas fala o essencial. Primeiro, fala que ele foi participante, sendo esposo de Nossa Senhora, do plano de Deus, da encarnação de Jesus no meio dos homens. Embora, evidentemente, Jesus não foi gerado pelo ato humano e sexual de São José com Nossa Senhora. Foi pela ação do Espírito Santo. O Evangelho é interessante, contando a história, como é que o José ficou todo atrapalhado, não é? Ele era noivo de Nossa Senhora, de repente ela está grávida? Pois é, é interessante isso, porque mostra um aspecto muito importante da nossa fé. Que é o aspecto divino e o aspecto humano. O aspecto humano mostra o São José, um senhor, um homem normal, comum, um judeu piedoso, temente a Deus. Tanto que a leitura do Evangelho fala que ele era um homem justo. José, um homem justo. Que não apareceu, que não fez barulho, que não ganhou famas por causa do filho Jesus. Jesus, um homem justo. Então, José, um homem justo. E, porque ele, a seu jeito, participou da graça da encarnação de Jesus. Porque ele acompanhava Nossa Senhora, ele guardava Nossa Senhora. Esse José, o ser humano, o humano, que recebeu a graça do divino. Isso acontece com você, isso acontece comigo. Nós somos humanos e vamos sendo divinizados. Como seres humanos, nós fazemos as nossas experiências. E José também fez as experiências dele. Se a gente se perguntasse assim, será que São José sabia que Jesus era o Messias? Será que ele não teve dúvidas? Será que ele não fraquejou? Será que ele não ficou com medo? Quando Jesus era perseguido? Eu estou dizendo isso, porque eu fico falando de sermos discípulos de Jesus. E para ser discípulo de Jesus, a primeira etapa é... A vocação. É o chamado. É a graça. É Deus que chama você, para você ser o que você é. É Deus que me chama para ser sacerdote. Eu gosto de dizer isso, eu fiquei padre, não foi tanto porque eu quis, não. Foi porque Deus quis. E ele nunca escolhe os melhores, pode estar certo. Ele escolhe aqueles que ele quer. E no meio dos apóstolos e dos santos é sempre assim. A graça de Deus é abundante para todos. Mas de um modo especial para aqueles que abrem a sua vida. Então, a primeira virtude do nosso São José é... A capacidade de abrir-se diante da graça de Deus. Nossa Senhora rezava assim... Eis aqui a serva do Senhor. Faça-se em mim, segundo a sua palavra. Ela disse para o Ângelo. José deve ter rezado do mesmo jeito. Faça-se em mim, segundo a sua vontade. Eis aqui o servo do Senhor. Por isso, a primeira atitude bonita de São José e a nossa é perceber a graça de Deus. Acolher o chamado, perceber. Eu vivo falando que nós vamos descobrindo Deus. Não pensa que você conhece Deus. Acho que não, eu não conheço. Você conhece? A gente vai conhecendo Deus pela fé, pela fé. Não é pela cabeça, não é pela ciência. É muito mais pelo coração. Desde que a gente se abra, se deixe encher da graça de Deus. É tão bonita a ave Maria, não é? A ave Maria... Cheia de graça. Cheia de graça. É assim. A graça de Deus foi lhe dada. Em abundância. Como a graça de Deus é dada para você e é dada para mim. Em abundância. Ou seja, o suficiente para a gente ser discípulo de Jesus. O segundo passo, que eu já falei de José. Ele é chamado, mas ele se aproxima de Jesus. E aí, é a busca de conhecer esse Jesus. Quem é esse Jesus? Quem ele foi para José? A pergunta para mim, quem é o meu Jesus? O que eu penso de Jesus? Em que lugar eu ponho Jesus na minha vida? É o segundo passo. Primeiro, a vocação, o chamado. Segundo, o conhecimento de Jesus. E a gente conhece Jesus abrindo o coração à graça de Deus. E a gente conhece Jesus pela oração. Pela oração. Só quem reza se aproxima de Jesus. E oração, queridos. Não é a gente ficar falando feito louco, fórmulas. Nem ficar cantando e gritando. Oração é uma atitude interior inicial. De calma, de sossego. De acolher Deus. De pedir a graça. É a escuta do Senhor. Escute. Escute. Sabiamente, Deus nos fez com dois ouvidos. Para a gente escutar mais do que a gente fala. Escute o Senhor. Aprenda a rezar. Se você quer conhecer Jesus, aprenda a rezar. Ouça. Ele fala na sua consciência. Ele fala no seu coração. Ele fala através das outras pessoas. Ele fala através da Bíblia. Ele fala através da comunidade. E assim, São José deve ter feito o aprendizado dele de quem era Jesus. Para tornar-se, ele José, um homem justo. Hoje eu me perguntava assim, quando eu lia os textos, eu me perguntava assim, será que eu sou um homem justo? Hum, eu tive dificuldade em responder. Transfiro a pergunta para você. Você acha que é um homem justo? Você se tem por uma pessoa justa? Cuidado com a resposta. Cuidado com a resposta. Porque é muito difícil da gente ser justo. É muito difícil da gente ser santo. É difícil ser discípulo de Jesus. E isso é de cada dia. Essa justiça se constrói a cada dia. Pela oração. Pela integridade da vida. Pela fraternidade com o outro. Pela delicadeza. Pela consciência reta. Pelo cumprimento do dever. E sobretudo, pela comunhão com Deus. Nossa Senhora é Santíssima. Porque teve intensa comunhão com Jesus. São José é santo. Teve comunhão com Jesus e com Nossa Senhora. Viveu a intimidade com eles. E com isso, conhecendo Jesus, conheceu o Pai e o Espírito Santo. Então, queridos, que na festa de São José seja a grande pergunta. José é discípulo de Jesus. Nossa Senhora foi a primeira discípula de Jesus. José foi o primeiro discípulo de Jesus. E nós estamos à procura de ser discípulos de Jesus. E a pergunta é essa. Será que eu sou justo? Será que eu estou buscando ser discípulo de Jesus? Rezemos com Nossa Senhora. De mãozinhas postas. Pedindo que ela nos leve cada vez mais para perto de Jesus. Amém. E vamos rezar já a oração da comunidade.